Um governante autoritário, a relação dele com seus filhos, o povo morrendo, revolta nas ruas. Eu não tô falando de 2020, hoje a gente vai falar do quadro Ivan o Terrível, do Ilha Ripping. Antes da gente começar a falar do Ilha e do Ivan o Terrível, eu acho extremamente importante a gente contextualizar ele. O Ilha era um dos principais artistas do realismo russo do século XIX, o realismo russo que é um desdobramento do movimento realista. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o movimento realista, que foi iniciado por Courbet lá na França, por volta de 1855, e todos esses ideais realistas eles foram se propagando pra Europa e até mesmo pro resto do mundo, cada qual a sua maneira. A gente olha pra Alemanha, vai pensar sobre o Menzel, a gente vai olhar pra Holanda e os Países Baixos, e a gente vai conseguir ver o impacto dentro da escola de Aya, que vai influenciar inclusive o trabalho do Van Gogh. O realismo, gente, ele vai chegar na América e vai influenciar uma série de artistas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e ele vai chegar também no leste europeu e vai adentrar ao Império Russo. Só que lá no Império Russo a gente tem toda uma movimentação muito interessante dentro do realismo, porque lá eu tinha uma consolidação de um movimento acadêmico muito forte. E esse movimento acadêmico, ele vai começar a ser desafiado pela Revolta dos 14, que foi um movimento que aconteceu dentro da própria Academia Russa de Belas Artes, onde 14 dos seus principais alunos se revoltaram a dar continuidade ao movimento academicista dentro das escolas de Belas Artes. Em 1863, a gente teve um motim dos 14, onde 14 desses principais estudantes se recusaram a fazer o trabalho de conclusão de curso, que era para fazer uma pintura com tema mitológico, falando do negócio lá de Odin, não sei o quê, e eles queriam um tema livre, porque eles achavam que a arte devia dialogar mais com as pessoas, a arte deveria dialogar mais com a realidade. A Academia de Belas Artes não aceitou essa mudança no edital e os alunos resolveram sair. E eles saíram e organizaram o seu próprio movimento, conhecido como Artel, que era um movimento de arte para levar a arte para as pessoas. Então, eles montaram meio que uma sociedade de artistas, uma comuna de artistas, onde cada um ia apoiar o trabalho do outro, tanto para organizar exposições, quanto para divulgar os trabalhos dos amigos e, principalmente, levar a obra de arte para a população. Tanto que, quando a Artel começa a entrar em declínio, ela dá espaço para a Paredes Viznik, ou, então, a Associação dos Artistas Andarilhos, onde os artistas iriam organizar exposições de arte e levar essa arte para a Rússia. E eles tinham o ideal central de popularizar a arte entre as pessoas que moravam em vilarejos mais afastados e não tinham acesso à arte. Então, eu, além de ter um trabalho de artistas ajudando artistas, eu também tinha toda uma ideia de trabalho para levar a arte para quem não tinha acesso a esse movimento de arte. A Paredes Viznik, ela teve uma grande popularidade dentro da Rússia e ela durou durante longos anos, mais de 40 anos, adentrando aí toda essa ideia de um império russo e chegando até a União Soviética. A Paredes Viznik, ela tinha uma organização bem ligada a esses ideais realistas, porque, quando eu falo de ideais realistas, eu estou falando de um ideal muito social, ou seja, um apego muito forte a ideais comunitários. E a própria organização da Paredes Viznik, ela tinha uma gerência colaborativa, ela tinha uma horizontalidade nas suas decisões, trabalhava muito com a ideia de assembleias. E essa ideia de popularização do conteúdo de arte por toda a população visava não simplesmente a levar a arte e o amor pela arte para essas pessoas, mas também ajudava a um amplo desenvolvimento do próprio mercado de arte, porque os artistas começavam a encontrar novos mercados, encontravam público para suas obras. Esse movimento durou até 1923 e englobou em alguns artistas bem famosos, como o Nikolai Kazatkin, o Vladimir Makovsky, o Konstantin Savitsky e o Ilia Ripping, considerado aí um dos maiores artistas russos do século XIX. O quadro Ivan Terrível não se chama só Ivan Terrível, ele se chama Ivan Terrível e seu filho em 16 de novembro de 1881. Sim, ele tem esse nome muito extenso para marcar exatamente a data onde aconteceu o assassinato do filho do Ivan. Essa é uma das obras mais polêmicas do Ilia, e eu vou falar bem superficialmente sobre a história do quadro, a história do Ivan. O quadro ele mostra o exato momento onde o Ivan acabou de matar o seu filho, o Tsarevich Ivan Ivanovich, que era descendente do trono. Esse termo Tsarevich ele faz referência ao herdeiro do trono do Kizar, e o Ivan IV ele foi o primeiro Kizar da Rússia. Para fazer essa obra, o Ripping ele teve três grandes influências. A primeira delas foi uma obra musical chamada Antar, do Rimsky Korsakov, sim, estou com cola aqui para lembrar desses nomes russos. A segunda delas foi, obviamente, as viagens que o Ripping fazia pela Europa. Então, durante suas viagens pela Europa, ele acabou presenciando muitas touradas, e ele viu também nos museus a presença de muitas obras com muito sangue na tela, que não era uma coisa muito comum dentro da tradição da arte russa. E o terceiro e principal ponto foi o assassinato do Kizar Alexandre II, em março de 1881. O Ripping ele estava em São Petersburgo na época do assassinato do Kizar, ou seja, ele presenciou todo o movimento que foi dentro da cidade, e também ele voltou para a cidade alguns meses depois, para ver o julgamento das pessoas que tinham sido acusadas de regicídio, de assassinato do rei, e a execução dessas pessoas. Ele foi lá e ele presenciou com muito pesar a execução dessas pessoas, porque ele era um grande apoiador dessas insurgências populares contra os Kizaris russos. Pouco tempo depois, o Ripping já começou a trabalhar na composição do quadro Ivão Terrível, inspirado por esses três elementos. Uma vez em Moscou, em 1881, uma noite ouvi a novidade de Rimsky Korsakov, Antar. Ela causou uma impressão irresistível em mim. Esses sons tomaram conta de mim, e me perguntei se seria possível incorporar na pintura o humor que foi criado em mim sob a influência desta música. Lembrei-me do Kizar Ivan. O ego estava em 1881. O sangrento evento do primeiro de março emocionou a todos. Algum tipo de raio sangrento passou por este ano. Eu trabalhei encantado. Apesar de ter trabalhado encantado e muito inspirado ali por todos esses acontecimentos, a produção do quadro do Ivan foi repleto de elementos extremamente conturbados, como o próprio Ripping compartilhou também. Pintei em lágrimas, fui torturado, me atormentei. Corrigi repetidas vezes o que havia pintado. Escondi-o em uma decepção doentia, não acreditando mais na minha força. Apaguei o que eu já havia apagado. E ataquei a tela novamente. Cada minuto foi terrível para mim. Fiquei decepcionado com essa pintura. E a escondi. Isso causou a mesma impressão nos meus amigos. Mas algo me empurrou para isso. E novamente, eu continuei trabalhando neste quadro. O Ripping acabou chamando vários modelos profissionais para posarem para suas obras e acabou convidando até mesmo alguns amigos para servirem como uma influência para ele escolher os rostos do Kizar e do Tsarevich. Até tem uma passagem muito triste relacionada a isso, porque o Ripping escolheu um amigo dele, o escritor Gartini, para ser o rosto do Tsarevich. Há uma predestinação no rosto de Gartini que me atingiu. Ele tem o rosto de um homem irreparavelmente condenado a perecer. Era isso que eu precisava para o rosto do meu Tsarevich. E a parte triste é que o quadro foi terminado em 1885 e três anos depois do Gartini ele cometeu o suicídio. Para fazer esse quadro, o Ripping fez duas obras antecedendo. Um esboço a lápis em 1882, que já mostrava ali mais ou menos como seria a composição, e um esboço a óleo em 1883. Dessas duas versões preliminares, a gente consegue ver algumas diferenças bem marcantes, como por exemplo, nas duas primeiras, o Kizar ainda está segurando o cetro. O cetro que ele usa para matar o seu próprio filho. E ele não olha para o filho, ele meio que olha para o lado, desviando o olhar de tudo aquilo que ele acabou fazendo. E na versão final, o óleo com dois metros por dois metros e meio, ele já muda um pouquinho isso. Eu tenho ali a cena onde Ivan o Terrível acabou de matar o seu filho com uma pancada na cabeça. O cetro que ele usa para matar o filho está caindo no chão. E o Ivan, ele pressiona o rosto, a cabeça do filho contra o seu próprio rosto, como se ele quisesse abafar um grito desesperado, como se ele tivesse caído na real sobre o que ele fez, e agora ali de olhos arregalados, ele percebe o tamanho do seu erro. Uma lágrima escorre pelo nariz do Tsarevich, como se ele tivesse impactado ou triste com a ação do pai. E a gente ainda tem esse cenário inspirado em Rembrandt, ou seja, coberto de penumbras, algumas coisas deslocadas, o tapete mexido no chão. A cena acaba sendo impactante, todo o foco de luz nos leva a olhar esse pai e esse filho ali agora abraçados. A gente não vê o ato do Kizara, a gente não vê aquele instante onde o Kizara acerta a cabeça do próprio filho, mas a gente consegue ver ali todo o desdobramento dos sentimentos dos dois personagens. Quando a gente começa a ir para um lado mais simbólico, o próprio Ripping, muita gente vai associar esse quadro à ideia do não matarás, o mandamento bíblico de não cometer o assassinato. E aqui a gente ainda pode pensar esse assassinato que acontece dentro da própria família, um pai que ataca o próprio filho. Só que como o próprio Ripping tinha destacado o contexto político dessa obra, relacionando o Kizar Ivan ao Kizar Alexandre II, a gente começa a ter uma interpretação política também muito forte. Mas espera aí, a arte realista fazendo uma obra de arte histórica, isso daí acaba sendo um contrassenso. E é exatamente nesse ponto que o crítico francês Alain de Samson vai destacar. Que na verdade, quando eu tenho aquela cena histórica ali do Ivan matando o próprio filho, na verdade, o Ripping, ele está falando da Rússia na época. Ele está falando do Kizar Alexandre II, que estaria sacrificando o próprio povo russo em prol das suas ideologias, em prol de uma manutenção de um status quo e de uma aristocracia na bonança. Então, ele está falando sobre o que a Rússia estava vivendo ali naquele momento, só que usando símbolos do passado. Quando a gente pensa em toda essa história, a gente está vendo um pai que é capaz de sacrificar o seu próprio filho em prol dessas ideologias. E eu estou falando aqui também de um Kizar que era capaz de sacrificar o seu próprio povo em prol do seu projeto de governo. A própria história do Ivan ter matado seu filho, ela não é muito esclarecida dentro da Rússia. Existem várias controvérsias. Existem pelo menos quatro versões sobre o assassinato do Tsarevich Ivan. Muita gente vai falar que o Ivan, o Terrível, matou o seu filho por questões políticas, por um enfrentamento político, que considerava ali o próprio Ivan um traidor da pátria. Algumas pessoas vão falar que o Ivan, ele tinha um ciúme doentio dos seus familiares. E ele já teria afastado duas esposas do Ivanovich, em prol desse ciúme, desse controle, até de uma certa forma uma paranoia. E chegou um dia que o Ivanovich resolveu enfrentar o próprio pai, e num acesso de raiva o pai teria matado. Então eu tenho ali de fato até uma controvérsia dentro dessa história, mas essa história como um símbolo todo acaba carregando essa ideia de um pai opressor que sacrifica tudo, até mesmo a vida do próprio filho em prol dos seus objetivos, em prol desse poder. Ivan, emocionado, gritou, Rebelde! Você quer que os boiardos me derrubem do trono? E colocou a mão nele. Boris queria vir ao seu auxílio. O Kizaru feriu várias vezes com a ponta do cetro e atingiu a cabeça do Kizarovic. Ele então caiu no chão, derramando seu sangue. A fúria do pai desapareceu. Pálido de medo, tremendo, em pleno estupor, exclamou, Eu matei meu filho, e se jogou para beijá-lo, derramando o sangue que fluía de uma ferida profunda. Ele chorou, soluçou, chamou os médicos, e implorou por misericórdia para Deus e o perdão para o seu filho. O quadro, obviamente, quando ficou pronto, foi extremamente polêmico. O Kizar Alexandre III, que havia assumido no lugar do Alexandre II, chegou a proibir, a censurar o quadro. O quadro ficou durante três meses escondido. Depois, o próprio Rippen conseguiu um recurso na justiça para poder expô-lo. Mas dentro da própria Rússia, o quadro tem uma repercussão controversa. Em 1913, o quadro foi atacado a facadas por um cara chamado Abram Balashov. O cara foi considerado louco na época, perturbado mentalmente, ficava falando frases desconexas e sem sentido. O Rippen, quando ficou sabendo, inclusive achou que talvez fosse um ataque de artistas modernistas contra a sua arte, que era vista como mais tradicional e até mesmo como acadêmica. O Rippen estava vivo ainda nessa época, ele foi até a Rússia, ele estava morando na Finlândia, ele foi até a Rússia e restaurou o quadro. O cara lhe deu três facadas, atingindo exatamente os rostos do Kizar e do Kizarivitch. Em 2013, a Igreja Ortodoxa Russa e vários historiadores entraram com um recurso pedindo para o governo russo esconder esse quadro, porque havia um processo de canonização do Kizar Ivan IV, então esse quadro tinha que ser escondido, porque, segundo esses caras, o quadro não representava a verdade e, pelo contrário, acabava criando uma imagem equivocada do Kizar, que nunca teria matado seu filho. Em 2018, o quadro foi atacado novamente, um visitante que estava passando pelo museu, viu o quadro, ficou extremamente revoltado com o quadro, pegou uma barra de ferro lá do museu e acertou o quadro, quebrando o vidro de proteção e atingindo o quadro várias vezes. Vários pedaços do quadro acabaram sendo danificados, inclusive a própria moldura do quadro foi bastante danificada e o argumento do cara quando ele foi preso foi que o quadro não representa a Rússia, o quadro é uma afronta ao Estado russo e à herança dos Kizaris. O quadro Ivão Terrível tem, inclusive, uma versão 2 que foi pintada sob encomenda, onde a gente tem aquele cenário que era todo escuro, agora transformado num cenário praticamente todo vermelho, ele foi encomendado por um comerciante da época e eu acho que ele traz várias referências quando a gente pensa na nossa própria história, pensa sobre os nossos próprios governantes. O William nunca adentrou nesse contexto político da obra dele, mas ele deixou sempre muito claro que os governantes não têm o poder de sacrificar o seu próprio povo, esses governantes não têm autoridade e ingerência sobre a vida dos cidadãos, eles deveriam zelar e cuidar, assim como um pai deveria cuidar e zelar pelos seus filhos e não deixar que eles morressem. Muito menos matá-los. A segunda versão, inclusive, do quadro Ivão Terrível é chamado de O Pai Que Mata o Filho. Acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre os nossos governantes atuais, sobre o que a gente vive atualmente a partir desse quadro e pensar se é isso que a gente realmente quer para os nossos governantes. Enfim, espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado dessa análise, se você gostou, clica aqui no gostei, compartilha esse vídeo com os amiguinhos, vão encher de arte e internet e vamos cada vez mais nos aprofundarmos nesses quadros na história da arte e afins. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!